Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do 2º Sargento Gleisser. Ele que pertence ao 58º Batalhão, completou 10 anos e teve a Operação Passimone. Nós desencadeamos uma operação em comemoração dos 10 anos do Batalhão do Coronel Fabriciano, onde foram cumpridos vários mandatos de busca e apreensão. E eu especificamente, no bairro Silvio Pereira, desloquei até a casa do autor e já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas, onde nós logramos êxito em localizar, de primeiramente no quarto dele, 4 pinos de cocaína. E já tínhamos informações que o serviço de inteligência já estava monitorando ele, onde ele estava guardando a droga. E próximo em torno da residência dele, no meio mato, onde nós necessitamos do apoio da roca, do 14º Batalhão. E foi logrado isso em achar, em localizar uma barra de substâncias verdeadas aparentando ser maconha. Participação da sociedade, mais o serviço de inteligência da polícia, eles andam de mãos dadas. Isso, a gente conta muito e agradece o apoio da sociedade no reconhecimento do nosso trabalho, do nosso profissionalismo. E de antemão já vou agradecer o comandante do batalhão, que é o Tenente Coronel Fabricio, e o comandante de companhia da 275 Tático Móvel, Capitão Vito, onde, juntamente com os demais militares do serviço de inteligência, fizeram um vasto levantamento para que fossem expedidos mandados de busca e apreensão. E onde nós logramos êxito na prisão desse autor, e mais um que nós retiramos da rua para coibir de viciar filhos, crianças, adolescentes. E essa residência dele é próxima de um campo de futebol, então, assim, é o local propício. Ele já foi preso, outras vezes, próximo de um campo de futebol, lá no bairro Silva Pereira, na traficância de drogas. Agora, o senhor disse muito bem, quando se faz um planejamento, uma operação bem elaborada, e isso tudo associado às informações, evidentemente que o resultado não é diferente do que houve hoje. E com relação a esse infrator, quando ele foi abordado, qual a reação dele? Tentou fuga? Como é que foi? Não, na hora que nós chegamos até a residência dele, ele não estava na residência. Nós fizemos o adentramento na casa dele às seis horas da manhã, e ele, cinco dias, ele estava pegando um serviço extra na empresa, não vou citar o nome, para preservar a empresa, certo? Na área da Uzi Minas, porém, após a nossa localização da droga dentro da residência dele, deslocamos até o local onde nós efetuamos a prisão dele e conduzimos ele até o batalhão para estar fazendo o registro do boletim de ocorrência e entregue à delegacia onde que agora, neste momento, está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante deste. Quer dizer, ficará um bom tempo fora do convívio da sociedade, bem evidentemente evitando que novas vítimas sejam afetadas? Isso, o reconhecimento e a ajuda da sociedade no Disque 181, ou até juntamente com os militares que eles confiam, a gente fica agradecido pelo nosso trabalho. Dormimos com a consciência tranquila de estar fazendo um excelente trabalho para a sociedade hordeira de Coronel Fabriciano, Timóteo, Marliéria, Cava Grande e Jaguaraçu. Até porque a polícia militar não confia, ela confere, né? Com certeza, e a gente vai onde tem uma denúncia, se tiver um fio de novelo, a gente puxa até a gente tornar o novelo inteiro. Para quê? Para dar uma resposta à sociedade hordeira, que merece o nosso trabalho. E a equipe comandada pelo segundo sargento Gleiser, que trabalhou nesta ocorrência? O sargento Gleiser, mais o sargento Eron, o sargento Wilson e o cabo Barreto, todos do Tático Móvel da 275. Sargento Gleiser, sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.